Salve, pessoal! Matheus Lima, professor de violão da Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula. Então, se liga aí, que agora o chicote vai estralar. Vou! Legenda Adriana Zanotto Vamos lá, pessoal. Se tratando de violão, fica uma coisa muito complexa. Esse ano nós vamos aprender todos juntos. Eu, pelo fato de estar dando uma aula virtual, que é uma coisa que todos os anos era presencial. Então, estaremos aprendendo juntos. Aí vem um milhão de dúvidas aí, até nas reuniões que nós fizemos essa semana. Professor, eu tenho a mão pequena, eu tenho a mão grande, eu não levo jeito para o violão. Todo mundo aprende a tocar violão, tá, pessoal? É o exercício da repetição, assim como eu já falei. Então, vamos lá. Eu vou apresentar esse carinha aqui para vocês. Esse é um dos violões que eu uso, tá em show ou até mesmo em casa para tocar. Esse é um Gibson, J200. E é o seguinte, eu uso cordas de aço, ó. Como vocês podem ver. Mas, para quem está iniciando, é muito importante o violão de corda de nylon, tá? Não é... Assim, tem os que preferem, tem alguém que já compra o violão com corda de aço, tá? Então, aí vai uma boa regulagem para que ele fique macio para você tocar, certo? Hoje, nós vamos aplicar um exercício de adaptação, tá? Como que vai funcionar esse exercício de adaptação? Ele vai funcionar para nós trabalharmos a coordenação motora da mão direita com a mão esquerda. Tudo bem? Vou passar o exercício bem detalhado, com calma, né? Para que a gente consiga fazer. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem pelo WhatsApp para mim. Eu estarei à disposição de vocês durante toda a semana, certo? Então, vamos lá para mais... Vamos começar a explicar como vai funcionar o nosso violão. É isso aí? Vamos lá, pessoal. O violão, ele possui seis cordas, tá? Só para ficar bem claro, é... Acho que está bom a posição aí, né? Eu vou focar mais no violão agora, para que vocês entendam aí um pouquinho. Então, é o seguinte. O violão possui seis cordas. Sempre a contagem das cordas serão de baixo para cima, tá? Então, nós temos a primeira corda lá embaixo, lá, a mizinha. Corda número um, número dois, número três, número quatro, número cinco e número seis, certo? Sempre de baixo para cima. E aqui nesses espaços, nós temos as casas, tá? Então, ó... Sempre nós vamos contar a casa do braço para o corpo do violão. Tudo bem? Então, nós temos casa número um, número dois, número três, número quatro, número cinco e por aí vai até a décima segunda. E aí, vai embora. Então, certo? A estrutura em si do violão, tá? Ela é... Madeira, né? E pouca gente... Muita gente acha que o som do violão vem da boca do violão aqui. Ele auxilia na saída do som. Mas, na verdade, todo o som do violão, ele vem da madeira, do tampo. Por isso que tem muita gente que chega em casa, pinta o violão, o violão perde o som, né? Porque ele fecha os poros da madeira. Então, é muito importante que vocês sempre mantenham o violão do jeito que vocês compraram, tá? Não queiram fazer as cenas de pintar, as coisas que às vezes acabam estragando o violão. Certo? E vamos lá. Então, a gente aprendeu as cordas, como a contagem das casas. E agora, uma coisa muito importante que é a nossa mão esquerda, tá? O que é a nossa mão esquerda? É que vai colocar os dedos nas casas, tal. Então, ó. Dedo número um, dedo número dois, dedo número três e dedo número quatro, certo? E o polegar vai servir de apoio atrás do braço do violão, certo? E aí, nós vamos fazer um exercício de cromatismo, tá? Como que vai funcionar esse exercício de cromatismo? É o nosso exercício de adaptação, tá? Eu faço esse exercício até hoje, antes de tocar, que é uma coisa que aquece muito a mão, né? Antes de qualquer show grande, alguma coisa assim. Então, eu vou passar ele passo a passo pra vocês. Vamos lá, pessoal. Eu vou passar o exercício de adaptação pra vocês. Nós vamos começar ele na sexta corda, tá? Na quinta casa. Então, como que nós vamos contar isso? Aqui, ó. Então, nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Normalmente, os violões têm uma bolinha, assim, demarcando a quinta casa. Tá? Tá? Então, nós vamos botar o dedo número um na quinta casa, na sexta corda. Bem aqui, ó. Eu vou tentar fazer o mais perto possível pra que vocês consigam enxergar. Então, vamos lá. Com a mão direita, nós vamos tocar a respectiva corda que o dedo um está apertando aqui, ó. Certo? Depois, nós vamos colocar o dedo dois na sexta casa, na sexta corda. Dedo três na sétima casa, na sexta corda. E o dedo quatro na oitava casa, na sexta corda. Certo? Então, o exercício é basicamente isso, ó. Um, dois, três, quatro. Ah, professor, é um exercício bobo. Não é. Porque, na verdade, a gente aqui tá começando a doutrinar a nossa coordenação motora. Certo? E aí, acabou aqui o exercício, professor? Não acabou aí, gente. O exercício, ele vai até a primeira corda lá embaixo e depois a gente vai voltar. O exercício inteiro vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Chegou aqui no dedo quatro, vem pra corda de baixo, ó. Na quinta corda, a mesma coisa. Sempre começando pela quinta casa. Um, dois, três, quatro. Chegou no dedo quatro, corda de baixo, na quarta corda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai descendo, ó. Sempre um, dois, três e quatro. Tá, pessoal? Aí, agora, chegou aqui na primeira corda. Professor, acabou o exercício? Não. Agora nós vamos voltar a subida, ó. Aí fez, ó. Um, dois, três, quatro. Acabou aqui. Aí, agora a gente vai voltar, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Certo? Esse é o exercício em si. Então, agora, eu vou gravar ele em três velocidades diferentes, tá? Pra que vocês possam estudar em casa essa dinâmica do exercício. Vocês vão ver que, com o tempo, vocês vão estar com uma semaninha de treino, vocês vão estar com a mão mais solta, tá? Pra que a gente consiga praticar os acordes, tudo isso aí. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ó, vou fazer bem devagarzinho, tá? Velocidade um. Certo? Então, dedo um na quinta casa, na sexta corda, né? Vamos lá, ó. Lembrando aqui, ó, na mão direita aqui. Deixa eu trazer mais pra cá, tá bom? A mão direita. Então, a maioria tá sem palheta, então vamos fazer com o dedo. Quem for fazer com palheta, pode fazer do jeito que eu vou fazer aqui agora, pra ter a palhetada alternada, tá? Ela é assim, ó. Pra cima e pra baixo. Nunca palhetar no mesmo sentido, tá? Sempre, ó. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Vamos lá. Vamos começar o exercício, então. Certo? Vamos lá. Bem lentinho, hein? Vamos lá. Voltou, ó, na quinta corda. Tinha de corda. Zé da cidade de dois. Zé da cidade de dois. Zé da cidade de dois. Velocidade de execução normal, tá? Vamos lá, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula. Vocês puderam perceber que é um exercício muito simples de ser feito. Algumas pessoas terão dificuldade pelo fato de nunca ter tocado o violão, tá? Mas façam do jeito o mais devagar possível. O importante não é a velocidade, tá? É a qualidade que você vai fazer o exercício. Então, eu vou pedir a todos que façam com calma, tirem suas dúvidas. Eu estarei aqui para o que vocês precisarem quanto à dificuldade de fazer e tal. A gente vai conversando durante a semana. É um exercício simples, é um exercício para a gente começar a trabalhar a coordenação motora. Na próxima aula, já começamos a ver alguns acordes, tá? Mas tudo de modo lento, para que vocês possam absorver do melhor jeito possível esse novo normal que é a distância. Então, eu espero que vocês gostem da aula e todo dia a gente vai trazer uma curiosidade sobre violão, sobre cuidado com o instrumento, né? Ou tirar alguma dúvida. Vocês podem mandar sugestão também no WhatsApp. A gente pode ter um bate-papo no final da aula sobre algum artista, sobre qualquer coisa assim, curiosidade em relação à música, tá? Então, sempre o nosso finalzinho de aula vai ser um bate-papo sobre isso, certo? Me acompanhem lá no Instagram, Mateus Lima Guitar, no Instagram e Facebook, Mateus Lima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e vamos que vamos. Usem máscara e álcool em gelas de proteína. É isso aí. Música 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 Música